O que é o Futebol? Ok, nós temos em frente de nós dois jogos muito importantes para nós. Todos sabem o que esperamos. Nós sabemos que não temos jogos simples hoje no futebol. Nós não sabemos muitas coisas sobre a equipe. Nós só sabemos o que ouvimos na pré-season, porque eles conseguem um bom resultado contra os bons equipes. E por essa razão, nós sabemos que não será fácil. Mas a equipe está muito concentrada. Nós trabalhamos muito e muito duro durante essas três semanas. Nós continuamos até o jogo. E nós estamos muito esperados e confiados de que nós chegamos com bons resultados. Então, nós tentamos continuar seriamente, respeitando a equipe e dar para o nosso o melhor paraikoar aimizadora para nós. E aí